Fala pessoal, Giripoca da Positiva, estamos aqui acompanhando os trabalhos da Secretaria de Obras, nosso município e aqui nós estamos na ponte do Cupuzeiro, como é conhecido aqui ó aqui é uma ponte de madeira e do outro lado nosso prefeito doutor Jefferson Oliveira em parceria com o governo do estado está realizando a construção de uma ponte de concreto para assim ficar um trabalho definitivo para o nosso povo, a nossa gente a você que nos acompanha em nossas redes sociais Giripoca da Positiva é muito bom ver os trabalhos acontecendo em nosso município e toda vez que se faz uma ponte de concreto fica um trabalho definitivo e aqui será um problema que será resolvido de uma vez por todas olha aqui ó aqui já estão os pilares as vigas já estão prontas vai ser trazida para cá amanhã na quinta-feira dia 20 de junho né Giripoca para colocar as vigas, já colocar as prelagens e fazer o tabuleiro aqui da ponte do Cupuzeiro para você que nos segue em todo o Brasil a gente fica feliz em ver as coisas boas acontecendo no nosso município lembrando que aqui é mais uma ponte de concreto que o nosso prefeito irá concluir né é a gestão municipal trabalhando por todos aqui vai colocar o aterro igual a máquina está do outro lado lá colocando o aterro né e a gente trazendo essas informações para você que nos segue em todo o Brasil a gente falando diretamente aqui da ponte do Cupuzeiro essa ponte de madeira aqui ó muitas vezes nos anos passados as pessoas ficaram isoladas sem poder passar aqui ó essa ponte de madeira que está aqui no passado ela foi feita como se diz pelos próprios moradores da região né se reuniram e fizeram e com o nosso prefeito municipal a coisa vem sendo resolvida a cada ano desde o primeiro dia do seu mandato que ele vem trabalhando por todo o município São Geraldo da Araguaia é um município grande só de estradas vecinais são mais de 3 mil quilômetros de estradas vecinais tem muita coisa para ser feita ainda mas o nosso prefeito não para o trabalho sempre vem acontecendo né e hoje 19 de junho de 2024 a gente aqui acompanhando os trabalhos da Secretaria de Obras do nosso município é isso aí pessoal vamos que vamos vamos trabalhar prefeito doutor Jefferson Oliveira trabalhando por todos e aqui já começou o aterro aqui ó adiantando os trabalhos amanhã começa as vigas chegarem já a colocação as vigas já estão tudo prontas a viga de pré-modado né as prelaje e logo logo estará liberada aqui a ponte do cupuzero valeu meu povo e aí e aí e aí